O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem mais pra cá, mano. Pegou minha perna. Quando ele pegar minha perna, aqui eu vou empurrar a cabeça pra baixo. Essa da minha mão aqui, ó... Vai passar por trás da perna e pegar o posteiro. Aí, meu Deus! Um! Beleza? Eu vou fazer de novo. Eu tô lutando o treino aqui. Aí eu deixei a perna em vez. Eu vou empurrar a cabeça e vou passar a minha mão aqui, ó. E vou abraçar o braço dele pra baixo. Ó. É! Pronto!